Olá turma, bem-vindos ao segundo trimestre, mas esse segundo trimestre começa de uma maneira diferente. Você foi aí brindado com uma nova forma de levar você a retomada do conteúdo. Você vai ter quatro aulas comigo e em outras disciplinas também que vão retomar todo o conteúdo do primeiro trimestre. Dessa forma você vai para o segundo com uma base bem mais sólida. Vamos aos objetivos da nossa aula de hoje. Nós vamos começar a nossa retomada, que serão em quatro aulas, vamos começar pela matemática financeira. O que nós vamos trabalhar hoje em matemática financeira? Nós temos o objetivo que ao final dela você consiga resolver problemas relacionados a porcentagem, juros simples e juros compostos. É a base da matemática financeira. Se você aprendeu já isso durante a aula, ótimo, você vai aplicar mais. Se você não aprendeu, você vai ter como agora retomar um pouquinho e quem sabe ir à frente dos conceitos. E não podemos perder muito tempo, vamos direto a um aquecimento e falar de porcentagem. Mas assim, o que é porcentagem? Você lembra disso? Com certeza, né? Fala, olha, aumentou muito, proporcionalmente, aquilo cresceu demais. Quanto cresceu? Pode ter crescido um valor, uma grandeza, numa ordem numérica, numa posição. Agora, ela pode ter crescido ou decrescendo com a porcentagem, ou seja, percentualmente quanto cresceu. Então, vamos lá, primeiro de cara já fazer uma tomada de consciência e exercício. Preço de custo de uma mercadoria é R$210,00. Para que se tenha um lucro de 20% na venda dessa mercadoria, por quanto devo vendê-la? Olha, então o problema é, preço de custo da mercadoria R$210,00. Para que se tenha lucro, 20% na venda deve ser associado, deve ser acoplado, deve ser aumentado. Para quanto, por quanto eu devo vendê-la? Aqui tem só um lembretinho, porcentagem é uma proporção de uma quantidade em relação a outra, né? Uma proporção avaliada sobre a centena, ou seja, é percentual. Por que porcento? Porque é a cada 100. Quanto é 10 em 100? É 10%. Eu vou dar para você uns minutinhos para resolver isso e volto já. Eu vou dar para você. 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 Muito bem, vamos corrigir então o primeiro exercício, aquecimento. Vamos lá. Então, qual era o nosso problema mesmo? O preço de custo da mercadoria R$210,00 e para que se tenha lucro de 20%, a quanto eu tenho que vendê-la? Vamos à correção então, na 2. Porcentagem, porcentagem, o que nós temos que apropriar, acrescentar o preço de custo da mercadoria R$20,00, porque esse foi o desejo do problema, o desejo do empresário, o desejo do comerciante. Então, porcentagem, o desejo da mercadoria R$20,00 é uma porcentagem R$20,00 por item. 20% de 210. E como eu faço isso? Pegando a grandeza que é 210 e multiplicando ela por aquilo que significa a porcentagem. A gente podia multiplicar por 20 sobre 100 ou podia multiplicar por 0,2 que já é a operação resultado. Então como resultado 42. 42 reais é o equivalente a 20% de 210. Logo, ele deve vender a mercadoria por 210 mais 42, ou seja, associar esse preço novo para poder vender. Devemos vender a por 252 para ter um lucro de 20%. Vamos em frente? A porcentagem é só para aquecimento. Indo em frente então, fica aqui no quadro mesmo. Juros simples. Juros simples, gente, é uma modalidade de cobrança de juros que ela é pouco praticada no nosso mercado financeiro. O mercado financeiro ele opera basicamente um juro composto. Juros sobre juros. Dificilmente você encontrará uma operação de juros simples, mas ela é uma modalidade que necessariamente existe para que você possa aí dar um passo maior e comparar essa juros simples com composto. Em algumas lojas, estabelecimentos mais de bairro, existe uma forma de cobrança de juros simples que é feito numa caderneta, de uma maneira mais amistosa. No mercado propriamente dito, mercado financeiro só se cobra o juro composto. Mas vamos lá. Juros simples então. Um capital de 80 mil é aplicado a taxa de 2,5% ao mês. Porcentagem você já sabe, não é novidade. Isso durante um trimestre. Pede-se determinar o valor dos juros acumulados nesse período. Fórmula do juros simples. O juro se equivale à multiplicação do capital pela taxa, pelo tempo. N aqui é o número de meses, o número de dias, o número de anos. Depende o que se pede e o que se tem. I é a taxa. Taxa, lembre-se sempre. Você tem que converter porcentagem em taxa. Você não pode apresentar uma taxa escrevendo 20%. A taxa é 0,2. É o valor real dela. Capital é o valor investido, pago, recebido, seja lá como for. E J é os juros. Eu vou te dar uns minutinhos e já volto para corrigir. Isso você sabe também. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto